Pessoal, vamos falar sobre uma notícia bombástica que saiu agora cedinho lá nos Estados Unidos. O dia hoje vai ser um estouro na mídia americana. Pode acreditar, vocês estão vivendo um dia histórico. Roy vs. Wade caiu nos Estados Unidos. Ou vai cair. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Apendicite, Replicante e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Pessoal que acordou cedo pra sugerir a notícia, porque aconteceu isso agora cedinho. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e não esqueça de deixar depois um cafezinho pra mim aí, clicando no botão Valeu. Obrigado a todo mundo. E, bom, é isso aí. A Suprema Corte Americana, há alguns dias, há alguns meses já, desde que o Trump conseguiu colocar uma maioria conservadora significativa na Suprema Corte Americana, vem acontecendo esse papo de derrubar Roy vs. Wade. O que é essa história? Roy vs. Wade foi um caso muito famoso, que aconteceu na década de 70 lá nos Estados Unidos. Você sabe, lá nos Estados Unidos, eles usam a common law, o que significa que muitas decisões, principalmente matéria constitucional, são tomadas não como uma lei passada pelo Congresso, ou como uma emenda constitucional passada pelo Congresso, mas, na verdade, é a Suprema Corte que decide um caso e esse caso passa a se tornar balizador de tudo daqui pra frente. Então, a Roy era... na verdade, Roy não era o nome dela, o nome dela era a Norma, alguma coisa, era uma jovem que trabalhava no Texas e engravidou e queria fazer um aborto, mas havia uma lei no Texas proibindo o aborto dela, e daí ela entrou na justiça e coisa e tal, e chegou na Suprema Corte, como ela não queria botar o nome real dela, ficou Jane Roe, que é uma espécie de anônimo, de fulano, que eles chamam fulano de tal, né, versus alguma coisa. E a Suprema Corte, na época, definiu, então, que lá nos Estados Unidos o aborto, até a terceira semana, desculpa, o terceiro mês de gravidez, não poderia ser proibido. Os Estados poderiam proibir ou liberar o aborto a partir do segundo trimestre de gestação, mas no primeiro trimestre de gestação não poderia proibir o aborto, né. Enfim, essa decisão é uma decisão histórica, passou a valer, alguns consideram isso uma grande conquista das mulheres, outros acham um absurdo e coisa e tal, e veio desde então essa briga toda. Quando teve essa decisão de Roe versus Wade lá atrás, isso causou uma comoção enorme. Então eu imagino que hoje nós vamos ver uma comoção enorme nos Estados Unidos, arriscado os Estados Unidos se desunirem por conta desse negócio, e olha só, isso vai dar uma confusão, porque parece que saiu aqui no Político, o Político é um site de notícias lá muito bacana, e eles publicaram aqui o draft, é um primeiro draft, então isso não é uma decisão já tomada pela Suprema Corte, mas foi escrita pelo Justice Alito, que é um dos juízes lá do STF deles lá, da Suprema Corte americana, e ela detalha que ao longo de várias páginas aqui, 98 páginas, ela basicamente diz aqui, em último caso, um termo mais importante é isso aqui, nós acreditamos que, nós estabelecemos que Roe e Casey devem ser descartadas, ou seja, devem ser abandonadas à decisão. Bom, o que é isso? Roe versus Wade, a gente já explicou, é o caso inicial que garantiu o direito à mulher abortar até o terceiro mês de gravidez lá nos Estados Unidos, em todos os estados, em alguns outros estados isso continua permitido até o dia do nascimento, em outros estados passa a ser proibido a partir do terceiro mês de gravidez. Mas não foi o único caso sobre isso. Quando foi em 92, teve um outro caso, Planet Parenthood versus Casey, que foi um outro caso que aconteceu em 92, que dizia que menores de idade, para fazerem o aborto, precisariam da autorização dos pais. Isso foi uma lei que tinha na... Agora eu não vou lembrar do Estado, mas não interessa, né? Chegou na Suprema Corte, a Suprema Corte falou que não, menor de idade pode fazer aborto mesmo sem autorização dos pais. Então são dois casos referentes ao aborto, o principal deles de 73, que liberou o aborto até o terceiro mês, e depois o outro aqui de 92, que permitiu menores de idade também fazerem aborto. Esses dois casos estão sendo anulados pela Suprema Corte, tudo indica, né? O que não foi publicado ainda, mas é o que parece ser um direcionamento claro. Agora isso foi revelado lá nos Estados Unidos hoje, vai ser uma notícia quentíssima por lá agora, né? Bom, o que acontece nesse caso aqui, né? Por que eles estão julgando isso aqui? Qual é o caso atual? É o caso Dobbs versus Jackson, que é uma nova tentativa de lei de aborto que aconteceu no Alabama, se não me engano, Mississippi. O Mississippi estabeleceu novamente uma lei de aborto, com mais restrições e coisa e tal, e isso, de novo, contestaram essa lei lá do Mississippi, e isso subiu até a Suprema Corte, e nessa decisão deste caso, Dobbs versus Jackson vão simplesmente jogar fora o Rowe versus Wade e o Casey também, né? Ou seja, as duas leis que garantem o aborto lá nos Estados Unidos. Ou seja, a partir... O que acontece depois disso? Quando isso aqui for publicado? Ainda não foi publicado. Por hora, continua do jeito que está, né? Mas quando isso aqui for publicado, quando for oficial, o que vai acontecer é cada estado americano vai poder fazer a sua lei de aborto conforme seja o seu interesse. Então vão haver estados... Já existe isso hoje, tem estados que são plenamente favoráveis ao aborto, então Nova Iorque, Califórnia, você não tem problema nenhum, você pode abortar em qualquer momento da gravidez, provavelmente vai continuar assim. Outros estados, como Texas, os estados mais ao sul e coisa e tal, tendem a proibir a gravidez, proibir o aborto, provavelmente já a partir de um período muito mais restritivo, né? Tem algumas leis falando, aquela lei do heartbeat, né? Que na terceira semana de gravidez, você já proíbe o aborto. Você pode fazer aborto até a terceira semana de gravidez. Só que a terceira semana de gravidez é muito difícil a mulher sequer saber que está grávida, né? Geralmente a mulher fica sabendo que está grávida depois do primeiro mês que ela não vê a menstruação, ela fica sabendo que está grávida, percebe que tem alguma coisa errada, ou vai fazer o exame e descobre que está grávida. Então, na terceira semana, a pessoa não sabe ainda que está grávida. Então, enfim, é praticamente proibir o aborto nesse caso, né? Então, o que vai acontecer é isso. Não vai ser proibido totalmente o aborto nos Estados Unidos, o que vai acontecer é que você vai ter separação de estados. Vai ter estados onde o aborto é permitido e outros onde ele não é permitido. E, de certa forma, isso atende a um interesse dos estados do sul, que justamente julgavam que a decisão lá de Howe versus Wade havia suprimido direitos dele. Por quê? Porque, em momento algum, na Constituição americana, fala alguma coisa sobre aborto, sobre direito à vida, direito à... pró-escolha, esse tipo de coisa. Então, isso aqui foi o ponto principal que foi atacado na decisão. Se você ver aqui os principais, as dez principais passagens aqui, a primeira lógica é que vamos acabar com o case, com o Roe e o case, ou seja, vamos acabar com essas duas decisões. E a questão toda, se você for ver aqui os outros pontos que eles colocam aqui, não é sobre se aborto é justo, ou não pode, se pode, não pode, aqueles argumentos todos do direito à vida versus direito de escolha, e coisa e tal. O argumento principal que eles fazem aqui é é que a Constituição americana não fala nada sobre isso. Então, não existe limitação, os Estados podem estabelecer o que eles quiserem, como acharem melhor na Constituição estadual deles. Isso seria realmente interpretar a Constituição de forma correta. Por quê? Por que que Roe versus Wade, qual foi o entendimento de Roe versus Wade lá em 73? Eles entenderam que a mulher, quando fica grávida, a barriga dela aparece. E a Constituição americana fala no direito à privacidade. Então, eles entenderam, esse foi o argumento deles, que devido a mulher ter o direito à privacidade, ela tinha o direito ao aborto até a terceira semana. Depois da terceira semana, ela não tinha mais esse direito. Por quê? Porque a barriga já está grande, não tem mais como esconder isso. Então, ela pode fazer isso antes da barriga crescer para preservar a privacidade dela. Repara como é que é um argumento bem torto, assim, para ligar isso na Constituição. Realmente, eles forçaram a barra, deram uma de Barroso, Moraes, Fachin, não sei das quantas, e entortaram a lei para fazer encaixar o negócio lá. Mas essa foi a decisão deles lá em 1973. Então, o que eles estão dizendo aqui, basicamente, é isso. Não é que... Eles não vão botar nada no lugar. Eles vão tirar essas duas leis e acabou. Esquece Roy vs. Wade, esquece Casey vs. Planned Parenthood. Ou seja, não vai ter mais nenhuma decisão da Suprema Corte com relação a isso. E isso significa que cada estado vai poder fazer a sua lei de aborto como achar melhor. É uma coisa muito polêmica. Vão falar muito sobre isso lá nos Estados Unidos. E, bom, e só para terminar, para concluir aqui, e a posição libertária sobre isso? Como eu já falei em vários outros vídeos, existe desentendimento sobre essa questão no meio libertário. Tem gente que entende que é uma agressão à vida. Você está agredindo o feto no momento de tirar ele da barriga da mãe. Então, está matando o feto. Então, isso seria, evidentemente, uma agressão e, portanto, inválido na ética libertária. Porém, eu me alinho mais à posição do pessoal que é evicionista. O que quer dizer isso? Entende o seguinte. Na ética libertária, o direito de propriedade é absoluto. Você pode expulsar da sua propriedade qualquer pessoa que você queira, desde que isso seja proporcional. Ou seja, você não pode matar uma pessoa porque ela foi pegar uma laranja na sua casa. Mas você pode arrastar ela pelo ombro e jogá-la para fora da sua casa. É seu direito expulsar ela da sua propriedade. Da mesma forma, o bebê está dentro da propriedade da mãe. Está dentro do corpo da mãe. Então, a mãe tem o direito de fazer o aborto desde que ela não infira o feto neste processo. O feto seja tirado do corpo da mãe sem ser ferido. Então, esse é um entendimento que é da maioria dos libertários, principalmente no resto do mundo. Aqui no Brasil, tem uma influência católica muito grande. Então, a maior parte do pessoal se alinha com a outra visão de que isso seria uma agressão à vida e coisa e tal. É uma questão discutida. Não há uma resolução final no que tange ao aborto entre os libertários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.